Música Olá, eu sou a Luz Alexandra, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho mostrar-vos o funcionamento de um aspirador novo, é o Unico Tapolti. É um aspirador ciclónico que também deita vapor, ou seja, o depósito do lixo é um depósito seco, não tem água, ao contrário do Lecoaspira, que eu já vos fiz vídeos com esse tipo de aspirador, que é uma máquina a vapor com depósito de água. Este é diferente, é um aspirador normal, é ciclónico, tem vários filtros, é ótimo para quem tem problemas de alergias ou de algum problema respiratório, aquelas pessoas, por exemplo, como o Unico, faz muita diferença quando o pó anda no ar, os pêlos dos animais, é um aspirador que desinfeta mais profundamente, mas que também tem a possibilidade de ou aspirarmos normalmente, ou usamos a limpeza com o vapor, que é o que eu vou mostrar hoje, por isso é que já estão ao vivo a trabalhar, porque eu já liguei a parte do vapor para ir aquecendo. Tem vários tipos de escovas e escovinhas e de acessórios, esta, por exemplo, que eu aqui tenho, dá também para limpar os vidros, para lavar e aspirar, ficam logo os vidros todos limpos e secos, ou para a parte do sofágio, ele é muito prático, porque diz para que serve cada, tem sempre um desenhozinho que explica para que é que serve cada escova, qual é a sua função. Aqui, como podem ver, tem o símbolo de uma janela e depois aqui tem o símbolo de um sofá, bem como outras escovinhas, por exemplo, esta é a escova turbo, que vai servir para aspirar mais profundamente, eu vou usá-la também no sofá. Com esta escova não dá para usar o vapor, com esta é que dá, como podem ver, tem dois orifícios, um para a aspiração, outro para o vapor. Vou mostrar-vos também a aspirar esta carpete, que é a maior carpete que eu tenho cá em casa. Eu consigo tirá-la e secudir-la na janela, mas é sempre muito mais prático, nós lavarmos que o vapor fica muito mais limpo, muito mais desinfetada e eu gosto bastante deste tipo de aspirador para fazer isto. Vamos então começar, ok? Então, eu vou começar por aspirar apenas, como podem ver, o meu sofá, sabem o que é que ele suja muito? É com penas, estão a ver? Isto aqui são penas, são penas das almofadas, são almofadas de penas e sujam-me sempre o sofá todo com penas. Deixem-me ver se vocês conseguem ver bem a aspiração e a lavagem. Bem, aqui vou mostrar-vos os menus, tem vários tipos de menus, eu agora vou apenas aspirar, por isso não tenho nenhum programa definido, basta carregar aqui na aspiração e ele começa a aspirar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vou retirar e vou colocar esta, que dá para o vapor. Vou colocar esta capinha, para não pingar, está nas janelas, tenho que passar para o sofás, vou colocar a capinha. Então, vamos lá, isto tem aqui uma patilha de segurança, quando está no vermelho ele não deita vapor, quando está no verde é que deita. Eu vou agora usar o programa 1 em que aspira, depois vocês têm que ler o manual, quem tem este tipo de máquinas convém sempre depois ler o manual. O programa 1 deita vapor e depois aspira, como vocês vão poder confirmar. Querem ver? Querem ver? Eu deito um bocadinho de vapor e depois assim para eu aspira esse vapor. Quanto mais tempo eu deitar o vapor, mais tempo depois ele está a aspirá-lo. Bem, se eu tivesse mais tempo, estavam ainda mais tempo a aspirar. E aí E aí E aí Agora é só proceder De igual modo Em todo o cefato Depois vou fazer o mesmo também com as almofadas Vou agora fazer o mesmo às almofadas Vou fazer o mesmo 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 E agora Com estas São as tais que são diferentes Eu vou fazer o mesmo